A quaresma vai prosseguindo. A quaresma é um caminho, não é um ponto de chegada e nem é algo desconectado do conjunto da nossa vida cristã. É um tempo especial de fortalecer o nosso espírito na união com Cristo. Por que 40 dias? A quaresma tem 40 dias. Porque 40 dias é um termo técnico para um tempo conveniente, necessário de preparação a um grande evento. Veja, 40 anos o povo de Israel peregrinou pelo deserto, se preparando para receber o dom da terra prometida. 40 dias passou Moisés na montanha, se preparando para receber a lei de Deus no Monte Sinai. 40 dias passou Jesus em jejum e oração, preparando-se para a missão que ele ia assumir, agora publicamente, de salvador da humanidade. E nós recebemos do próprio Jesus o exemplo também de fazermos 40 dias antes da Páscoa, fazermos um tempo forte de conversão, de oração, para podermos, através de práticas caritativas, da doação de nós mesmos ao próximo, não só de coisas, mas de nós mesmos, fazermos o exercício do serviço, que é a mudança do homem velho para o homem novo. O homem velho quer dominar com orgulho. O homem novo serve pela humildade. E assim que Jesus nos mostra que nós precisamos ser transfigurados. O evangelho do segundo domingo da quaresma é da transfiguração. E Marcos nos relata isto no capítulo 9, dos versículos 2 até o versículo 8. E os outros evangelistas também contam a transfiguração. Foi um acontecimento tão marcante que os quatro evangelistas não duvidaram em fazê-lo. Então, significa, Jesus sobe ao monte. Subir já significa, ele os eleva a um momento especial. Os tira da banalidade e os eleva às alturas do próprio ser de Deus. E ali Jesus se transfigura. O texto diz que as vestes dele eram brancas, como nenhuma lavadeira na terra poderia branqueá-las. E ao lado dele aparece Moisés e Elias. A gente se pergunta por que Moisés e Elias. Olha, na antiguidade a Bíblia Sagrada, que era só o Antigo Testamento, até a vinda de Jesus, era dividida em duas partes, a lei e os profetas. A lei representada por Moisés e os profetas representados por Elias. Eis que, então, Moisés e Elias estão ao lado de Jesus. E o que acontece? A voz do Pai, esse é meu filho amado, escutai-o. Para dizer, agora a última palavra é dele, como está na carta aos hebreus. Outrora, de muitos modos, falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Mas nesses tempos, que são os da plenitude, Deus nos falou pelo seu próprio filho. Então, significa, nós agora, a voz suprema é a voz de Jesus. A voz suprema é a voz dele. E o Pai confirma, são duas testemunhas na terra, Moisés e Elias, e agora a voz do Pai. A nos dizer que nós temos agora a sua voz falando para a humanidade. O que isto tem a ver com a quaresma? Nós precisamos, cada vez mais, nos transfigurar, mudar a nossa figura de homem velho para homem novo. Como? Nós estamos ajustando nossa vida ao evangelho. Deixando de lado a ira, deixando de lado a inveja, deixando de lado a mesquinhez, deixando de lado a soberba, o orgulho, deixando de lado os vícios. E assim nós vamos nos transfigurando na imagem daquele em quem nós fomos batizados, criaturas novas. Vivamos essa transfiguração e então teremos a certeza de que a Páscoa vai acontecendo em nós.